Tá, o filme dessa semana é Contratempo, um contratempo acho que em português, é sobre um cara bem sucedido que vai encontrar sua amante em um quarto de hotel, e aí ele é atingido por alguém, fica desacordado, e quando ele acorda, a amante dele foi morta, e aí ele é acusado de ter cometido o crime porque o quarto tava tudo trancado por dentro, e daí que a história parte. Eu indiquei ele porque eu tinha visto muita gente falando que ele tinha muito plot twist, que eram plot twists incríveis, foi por isso que eu indiquei, e a minha palavra é plot twist. Pode ir, Tuzzi. Minha palavra é... Suspense, vai, Marjo. É... Miss Vanderhoa, vai, Michel. O meu é a mesma da semana passada, só que em espanhol. Uera, uera, si no sos, las consecuencias de mis acciones. Perfeito, perfeito, espanhol. Vai lá, Vitor. Muito bom. Eu vou de... Ternoac Holmes, vai. Faltou alguém? Soy Joe. Erei, vai, Erei. É... Homenagear, né, o personagem ali, o Dória, né, cidade linda. Então, pode ir. Defende agora. Cliente aí é difícil de... É complicado. Começa com a primeira dica, né? Dela falando... Aliás, dele falando, ah, tu chegou cedo, né? Ah, é, pois é. Cedinho, né? Cara, você arrumando o elevador. Comentando com o tuz mais cedo, esse maluco lembra o cara do Porto dos Fundos ali. Nossa, é igual, velho. Pior. Qual? Não, tu vai pensar, ah, esse... Não, é aquele... Sabe aquele que é gordinho? Mais gordinho? É tipo... Ah... É igualzinho, cara. Esqueci o nome dele. Sei, sei. Tem os dentinhos meio separadinhos. Margiela? Não, não. Não, não lembro também. Ô, mas, cara, dá pra ver muita semelhança nesse filme com aquele alcoerpo, né? Tá. Sim, tem até o mesmo ator ali, o veinho. É. É. Cabelo divididinho. É o mesmo estilo. Filme do diretor, né? Dá pra ver que é um cara bem autoral. Tem a sua marca. Eu gosto de ver filme em espanhol e sair falando... Tentando falando espanhol depois. O amostigamento em espanhol. Sim. Bom. O pior é que quando começou foi bem estranho de assistir, porque... Eles falavam muito rápido. Nossa, não dava. E a legenda some instantânea, assim, também. Sim. Muito rápido. O cara fala o negócio, uma frase gigantesca, e a legenda pisca ali três segundos e saiu. Vai, pior é que quando tá em inglês, às vezes eu até consigo pegar o que eles estão falando sem a legenda. Mas em espanhol eu não fico entendendo nada. Em espanhol não dá? Nossa, eu não fico entendendo nada. Isso é muito rápido. Espanhol e português de Portugal não dá. O que que tá acontecendo? Eu vi dublado, então não tive esse problema. Perdão. E porque vocês também não começaram o filme com a legenda do Nada de Novo no front. Beleza. Caralho. Ué. Nossa. Como? Não parece. Não tá condizendo isso aqui, não. Primeira vez que eu vi eu já vi em legendado, agora fui dublado, né? Eu parei de ver a história. Mas como o filme já é um pouquinho mais underground, eu fiquei tipo, bai, a dublagem desse negócio deve ser ruim. É, pior que é. Ruim. Não, passe daí. É bem diferente a voz dos caras. Mas vocês não acreditaram em algum momento nele? Não. Nossa, tá louco. Não tinha como. Muito sem saída, né? Não, 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 não. Nossa, tá fazendo um negócio mirabolante ali pra tentar escapar da situação o tempo inteiro. Toda vez ele puxava um negócio muito... Ah, o cara tinha maçaneta, cobril, que não sei o que ele... Tinha que ser muito... E ele... Nossa, ele muito achou que é o cara do carro, né? Tipo, porra, que volta que tinha que dar pro cara do carro fazer tudo isso? Nossa senhora. O que que o cara tinha na cabeça? Tá só passando, né? Tá passando um acidente. Vou investigar eles a partir de agora. Vou ficar seguindo eles agora pra ver o que aconteceu. O cara conseguiu chegar do ladinho do cervo, assim, o cervo não aqui. Não é pior, né? Quero que esse cara agarrava o cervo ali. Na real, ele não achou que era o cara, ele tava mentindo pra mulher, né? Ah, sim, mas tipo, tava tentando dar um Big R. E na verdade ele achou. Na verdade ele achou, porque ele falou que tinha uma testemunha. A testemunha ele achava que era o cara do carro. Ah, não, é. Eu tava achando que era um hotel ali, o cara que... Porque não tinha ninguém. Ah, sim. É, foi tudo ele. Ele até falava. Ah, tá, é verdade, é verdade. Sim. Falou, como é que ele falou? Que é ele que mata ela. Quando ela fala meio que uma outra história lá. Ah, só tava vendo se... Ele podia confiar em ti, ou uma coisa assim, né? Fazer admitir ali. Aham. Nossa, caralho. O cara realmente se esforçou ali, né? O que é que isso é? Daria trabalho de espalhar todo esse dinheiro no chão, assim, desse jeito. Aí, pensar tudo que ele tentou pensar, né? Pra se... Pra fugir. É mais óbvio que ele não pensou, né? Que é como a pessoa ia fugir do negócio. Exato. É que, na real, não deu tempo, né? Ele não sabia que não dava pra abrir a janela. Porque ele faz todo o bagulho, espalha o negócio. Aí, ele vai abrir a janela. Fudeu. Ainda mete um socão no vidro. Foi improviso, né? Pega a escrivaninha ali. Arrebenta o vidro e... E é isso. Dá a cabeçada no espelho. Porque ele acorda gritando ali. Ali, tá lá, tá lá. O finalzinho até dá um... Um negócio meio fora do tempo das outras versões, que... Quando ele bate a cabeça no espelho, as pessoas já estão abrindo a porta lá atrás. Já estão gritando por ele. E nas outras versões, não. A fã de você já tá lá. Ninguém ouviu ele. PAM! Um cabeçado, né? Os caras do lado de fora, abre a porta, abre a porta. Os caras ouviram a batida na mulher e não ouviram o cara dando uma cabeça no um porro do vidro. Tipo... Bizarro demais. Um jovem... Do nada, a mulher joga o negócio ali. Um jovem desaparecido. Ah, ela vai dando as pistas e usando o que ele fala contra ele mesmo. Aí, nossa. E aí, como ele é da puta? Nossa senhora. Não, mas tipo assim, não tinha uma possibilidade, assim, ó. Totalmente contra ele já. É que assim, ó. Pensando logicamente, tá? Do que aconteceu. Cara, não tinha possibilidade de, tipo... Porra, vai, se esconde ali na floresta. Eu chamo a ambulância e... Fechou todas. Tipo, não rolaria isso. Depois eu volto pra te buscar. Vai ter que passar pelo caminho igual porque ele tá indo pra casa, né? Tipo, porra. Cara, ele já tá traindo a mulher e não tá em Paris. Já... Fudeu tudo. Ah, mas porra, peguei uma conexão ali. Ah, vim conhecer as estradas. Qualquer merda, tá ligado? Não. Deixa a mulher, né? Ocultar o cadáver, né? É, tipo... Ele se esconde e deixa a mulher ali e... Tipo, porra. Ou, sei lá, porra. Mas você tá trazada, beleza? Ah, quem que essa mina é a cena, pô? Tava correndo aqui na estrada e parou aqui também pra ver o acidente. Mas a mulher também não falou que tava em outro lugar pro marido dela? Ah, é verdade. Ela também tava traindo o marido. Esqueci. Mas eles atrasaram pra... Mas eles atrasaram pra caralho igual, né? Qual é o problema de, tipo... Meter o Miguel igual, tipo... Pô, me atrasei aqui porque, sei lá, deu problema na bagagem e a estrada tava lotada. O voo atrasou, sei lá, qualquer coisa. Assim daí, né? Bate a polícia no outro dia lá pra saber mais informações do acidente que aconteceu do outro lado do mundo, que era... Onde era pra lá estar. É que... É. Pois é. O Miguel tem que falar que sofreu um acidente, tipo... É que fala que desapareceu o guri, né? Daí isso que cagou tudo também. Passa o PNG, né? Tá aí, ele realmente... Ele tava vivo, né, o guri? Uhum. E o cara matou. Afogado, sim. E eles não sabiam disso em momento nenhum, né? Sim, se eles tivessem chamado na ambulância, realmente, acabou. Acabou. Mas era pra mostrar que ele era um... Meio, né? Desculpa. Uma arrombada. Ficou desesperada. O que que aconteceu? Bom, não sei se era verdade aquela parte também, mas... Que é um... Que cutucam ele lá e ele não se mexe. Eu acho que foi ele que viu, né? Não, mas não tem um... Tipo... Vamos verificar se o cara morreu aqui, ó. É, então... Dá uma... O que que tu pode fazer? Vê o batimento no pescoço, no pulso... Não, não. Vou dar uma cutucada. Ô, tá vivo aí? Tá morto. Tá morto. Morreu. Já era. Vai gasolina aí, vamos tacar fogo. Tá, merda. Exatamente. O cara coro dentro do caixão. Ah, caralho. Ele tava até com o olho aberto ali, nossa. Tá tudo bem? Você tem certeza? Tem certeza que tá tudo bem. Me dá uma raiva esses personagens aleatórios que parece que tão desconfiando de alguma coisa. Uma situação totalmente normal. Mas tá tudo bem mesmo. Eu tenho certeza que tá tudo bem. Tá bem, cara. É. Mas o cara também não ajudou muito, né? Não é que ele já tá, tipo, assustado depois do acidente e você ficou com uma cara de pamões lá da mulher. E aí, eu ali, eu chego e tá tudo bem. Tá, beleza. Vou embora. Nunca mais olha. Não, e o cara insistiu. E olha lá. E começa... Tu tem certeza? Tá subozinando ainda. Começa a trocar o telefone. O cara olha pra eles, olha pro telefone, olha pra eles, olha pra eles, fica esperando. Tu não vai entender. Vai cuidar da tua vida, porra. É, tipo, cara, faltou um brasileiro aí, fala, te conheço, porra, segue teu rumo. E ele perguntou aí, tá, estava tudo... Na versão fake, né? Sim, sim, sim. Ele acompanhou a mulher e ficou olhando ainda ela, atendeu tudo o celular. Nossa, porra. Não, mas o cara lá realmente era testemunha, né? Tipo, ele realmente passou ali, né? A princípio, sim. Sim. Ele realmente passou. O cara se perde um pouquinho nas timelines, ele. E o outro advogado dele tava até atrás dele. Nossa, mas esse é muito tri, né? Como é que ele achou? Um cara aleatório. Que passou na rua aquela vez. Nossa, são uns... O cara é... O Batman aposentado ali, ele vai lhe caçar à noite. O que eu acho tri é quando o cara vem levar o carro, levar a mina pra arrumar o carro e é o pai do guri, caralho. Ela tá com o celular e liga pro celular e, meu Deus... Eu liguei tudo, ó. Qual que é a chance? Cara, eu acho muito tri. Eu acho muito tri quando, tipo, o protagonista faz... Esse protagonista faz uma merda, aí, nossa, começa a crescer a merda e tenta esconder e... Bola de neve. Vai piorando. Nossa, dá muita agonia, né? Eu comentei com a Maná na hora que ele começa a ir pra casa, que ele começa a levar a mulher pra casa lá. Aí eu disse... Pai, só o que faltava ser os pais do guri. E eram os pais do guri. Realmente era. E realmente era. Vocês não acham coincidência demais? É, mas é o filme, Marlon. Aceita aí. É só pra filme funcionar. Exatamente, mas isso não é ruim. Eu entendi como quase uma Lady Murphy, tipo... Pode dar errado, vai dar errado, da pior maneira possível ainda, causando o máximo de dano possível. É que se tu parar pra pensar, não é tão absurdo. É, cidade pequena. É, porque também tem um lugar isolado. É, eles tão no meio de um puta lugar isolado. Tipo, tem cara de ter uma casa a cada um quilômetro e o carro tava naquela região. Provavelmente o cara lá que foi testemunha era vizinho dos caras aí também. Mas o que eu digo é, não é só essa situação. É muita coisa que acontece durante o filme. Com certeza. Principalmente dos pais do guri seu, o Sherlock Holmes, de Biarge. Olha, eu vou falar até já no final, lá dela tirando a coisa assim. Eu achei, nossa, é impossível. É muito impossível. Que não tivesse a máscara. Ela começou a tirar a lente. Eu, por favor, que não tenha uma máscara. Ela tira a máscara, broxa muito no negócio. Que não seja o velho, pelo menos. Nossa, já pensou? Já pensou aí? Se fosse o velho, né? Se fosse o velho, ia ser fantástico. Aí eu ia bater palma. Não, por favor. Ai, caralho. Nossa, tá louco. Do nada, um casal de velhinho normalzinho, assim. Um mecânico apresentado. Nossa, viraram osso perito. Tá louco. O cara arrumando o carro com o PC. Esses carros de hoje em dia, cara, não conheço mais. O carro de rico é... Era um tela. A partida do carro não tinha nem chave, era só botãozinho ali. Ele teve que formatar o carro. Formar. Botou o Linux, fodeu. Como é que dirige agora? Fazer 20 linhas de código aqui pra dar partida. Aí, como sempre, a iluminação bizarra. Então, parece que tá mais claro do que onde tem a luz dele, de fato. No ambiente. Clássico. Pior que esse ator aí, né? Pensa. Teve convido no papel, né? Vai morrer. Vai ser mais foda. Só vai morrer. Vai ser um morto. Vai ser um morto, né? Ah, bora, bora. Vai aparecer vivo, tu vai suspirar. Vai pegar na mão do protagonista ali e vai morrer. Ah, vai tomar. Quando ele abrir o porta-malas, ele vai fechar, assim. Vê que tá vivo. Tu faz um... E morre. Bate no porta-malas. Fiquei de olho aberto ali um minuto. Parado. Mamã. O telefone dele toca dentro da casa muito. Nossa, tança pra caralho também. Ah, ouviu? Não acho do... Do lado dela. Ouviu alguma coisa? Não, não ouvi nada. Nossa, não é Deus. Entregou pra caralho, né? É tipo, tu tava lá na... Na elétrica lá, quando tu viu o corpo. Tuzinho. O Ivo. Esse Windows Phone aí também existe. Saudentes. Pode crer. Eu tive um. Dependendo do ano do filme, o negócio tava bombando. Eu lembro quando eu comecei na Ubra lá, que todo mundo falava que a programação pra Windows Phone era o futuro. O que mostra que o pessoal da tecnologia não entende porra nenhuma. Cara, eu tive um e era bom realmente, mas tipo, dava pra ver que era muito nichado. É bem basicão. Ah, tipo, era legal, tá ligado? Tipo, interface lá de Dastelinha era maneira. Mas voltando ao filme. Cara, por que ela não pegou o celular e tipo, zuniu pela janela assim? Ouvir o negócio tocando, não. Os caras iam achar 20 dias depois ali no meio do mato. Se achasse. Ah, não. Eu acho que daí ia ser pior, sei lá. Ela botou ali, ah, ele esqueceu o seu live, estranho. Ah, não, mas tipo, tocou. Beleza, os caras não ouviam nada, daí na segunda vez, zuniu pela janela. Não ia ser muito claro que foi ela que deixou o telefone ali. Zuniu pela janela. Problema também desse tipo de... O único problema, o único problema foi ela ter dito que não ouviu nada. Isso aí foi muito merda. Eu não poderia entregar o telefone quando... Sim, tava tocando aqui, ó. Eu peguei no sofá. Por que que eles não deixaram no carro com ele o telefone? E agora? É que não ia estragar. Na verdade, isso aí aconteceu mesmo? Exatamente como tá aí? É, ele fala... Eu não lembro agora. Sim, no final ele fala tudo como ele fez. O cara tava acordado, ele fechou e matou o cara lá. Ele marca um season dele. Mas o que ela fez foi isso aí mesmo. É a verdadeira. É o que ele contou... É o que ela contou pra ele. Pelo que eu entendi, essa parte foi verdade. A única coisa que ele mudou foi a parte dele da história. Sim. É, eu acho que aí ele tá contando como se ela fosse meia vilã. Ela fala pra ele fazer tudo e tal. Ela que faz tudo. Depois na outra versão mostra que ele que meio que comandou ele parar. E muito boa, né? Essa atriz assim. Tipo, ela primeiro faz a filha da puta e depois faz... Sim, deu pra acreditar nos dois. E o cara também, né? O protagonista também. Quando ele tá contando, tipo... Já tu tá meio na dúvida porque tá muito suspeito. Mas ele consegue passar pra fazer aquela... Aquela vibe de, tipo... Ah, não sou criminoso aqui, né? Aí quando ele muda lá no final... Quando ele muda lá no final, tu vê na cara dele, assim. Que ele já, tipo... Ah, agora que tu sabe que é verdade, eu vou mostrar... Cara, só faltou dar uma risada, assim. Ah, fui, é. Fui, é, eu. É uma ideia. Bem psicopata mesmo, né? Nossa, eu realmente... Tipo, é que eu já tinha visto há um tempo atrás. Só que eu não lembrava, assim. Né? Da reação. Vendo a segunda vez, pareceu ser bem claro, assim. Que ele era um filho da pilt. É que não dá pra julgar muito, né? Porque daí o cara vê meio que tentando perceber, assim. Então... É, eu acho que na primeira vez. Eu sou imprimido. Tu vai mais de cabeça aberta ali pra... Pelos cinco que eu dei, brinco. Né? Vai rolando um plot twist atrás do outro, toda hora. É. Né? É que toda hora a história vai mudando. Isso que é legal da dinâmica, assim. Sim. Não, não, isso aí... Conta outra aí, que você não tá muito real, não. E se fosse isso? É quando ela... Quando ela tá... Depois que ele conta a história dele, ela começa a contar a história como se fosse o... O pai do guri que... Que fosse o assassino, né? Daí ele até interrompe ela no meio da história. Ah não, tu tá achando que ele é o assassino? Aí vai mudando. E aparece lá a parte que ele tá empurrando o carro, né? O veado primeiro. Olha o... É o veado, né? O cervo lá. Pois é, o cara. Sim. E depois é a mulher empurrando. Uma pelúcia gigante. Correndo em duas pernas, assim. Aquelas pernas de trás duras. Pelúcia. Aí ele chamou a mulher dele pra fazer as partes de trás do cervo. Olha que máscara perfeita. Uma parada que eu não... Parece que você mexe com o músculo. Eu não sei se eu curti tanto, mas é que é tipo assim. O cara vai muito de tipo alguém que tá... Fazendo uma merda assim, mas é pra me encobrir. Meio que me proteger. Pra tipo um psicopata. Eu achei meio... É que ele meio que sabia que ela sabia. Daí não tinha o que fazer, sei lá. É, mas... Psicopata faz isso, véi. Injo super bem, né? Que ele contou pro advogado, né? Pro advogado ele fala de boa. Tipo... Ah, fui eu que fiz mesmo. Tipo... Não esconde. Não sei se o advogado sabia todos os detalhes. Tipo... O cara tava vivo quando eu joguei o cara no... No pôs. Claro, então. Sério. Ó, pior é que quando ele abre o porta-marro ali e vê o cara vivo, eu fiquei com medo do cara voltar com uma pedra assim. Nossa. Ó, afinal, ele só fechou. Aí ele fechando. O cara não podia, sei lá, ter tipo... Bah, cara, acabei de te achar aqui. O que aconteceu? Metido um louco, sei lá. Na beira do rio. No porta-marro. Suado assim, correndo, cara. Aí ele tava fechando com o Windows Phone aí, ó. Brindo. Com o Windows Phone. E o... Com a Kayomi. E o foda é que, tipo, ele conta muito detalhadinho, né? Muito, muito, muito detalhadinho. Tipo, ah, nos próximos dias eu tive que botar uma máscara na frente da minha família, não sei o quê, mas eu não aguentei quando eu vi o noticiário e tal. Ele conta tudo muito detalhadinho. Ah, show! Alô. Perdão. Alô. Aí que, realmente, isso realmente é um modo desoperante de quem é advogado, né? Porque a primeira coisa que os caras fazem é assim, ah, me conta o que aconteceu. Aí o cara começa a contar, não, não. Me conta o que realmente aconteceu pra eu poder tentar te defender. Vou chamar o Pedro Deep aqui. É, é por isso que tem o sigilo, né? Aquele sigilo de cliente advogado lá. É, daí se for pensar nisso, a gente discute mais cedo que, né? O final meio que não adianta nada, porque aquele tipo de prova não vale. É. Realmente. Não vale. Não vale. Ele se confessa. Contra o... É, não vale. Não vale. Só se for, tipo, confessado perante uma autoridade ou algo assim. Não. Pode. Interrogatório. Não, não pode. Pelo que eu... Não pode, velho. Tipo assim, se tá acontecendo uma conversa entre eu e tu, e eu gravar, eu posso usar como prova contra ti. Tu não pode gravar uma conversa dele com outra pessoa. Isso tu não pode. Agora, se é uma conversa minha e tua, pode. É. Caso criminal, caso criminal eu não sei. Mas, tipo, aquele negócio de justiça do trabalho, etc., eu sei que pode. Esse tipo de gravação. Eu vou perguntar pro Pedro Deep. Ele responde. É, não sei se estou vendo pela lei brasileira, mas que eu saiba, tipo, tu gravar alguém era meio que considerado numa prova... É, então, é porque não pode tu gravar algo. Outra pessoa, assim, né? Tipo, já é uma... É, tu já tá cometendo um delito ali, daí a prova meio que é meio anulada. Parece que a prova nem vale, é. Mas ali no caso, é como o Victor falou, eu acho. Ele estava gravando... Respondam aí nos comentários, quem for advogado. Quem é que é? Ela tava gravando ela mesmo, entendeu? Tipo, ela tava se gravando. Ela não tava gravando o cara. É, perante a lei, perante a lei. Ah, tô... Meu fono audiólogo pediu pra eu gravar a minha voz aqui. Não. Tipo, se ela botasse uma escuta no apartamento e pegasse a conversa dele com outra pessoa, aí não vale. Mas, tipo, como ela tava lá falando, eu tenho... Eu acho que vale. É. Não sei. Um advogado aí... Alguém responda, por favor. Da Espanha tem que ser, né? Um advogado da Espanha. Vai de Barcelona, em específico. Infelizmente, nosso amigo russo não vai poder ajudar. Não, ele só gosta do The Witcher, cara. Do The Witcher. Não vem por semana. Ele deu tchau já. Foi pra guerra. Foi pra guerra. Nossa, daí começa a entronchar a história. É, aí ele começa a se perder muito, né? Bota o cara como culpado de desviar o dinheiro lá. Nossa Senhora. É. Tanto que os pais até falam, né? Tipo, ah, quando... A gente tinha até acreditado na polícia, que não era nada, que era mentira, e tava em casa de boa, mas daí apareceu essa porra aí e... Aí avacalharam. Aí avacalharam. Aí eu tive certeza que era. Era uma mal... Sujaram o nome do nosso filho, não. Não, é que assim, se tu for pensar logicamente, o que é mais provável? O cara só sumiu sem nada, só com a roupa do corpo e, tipo, foi embora? Ou o cara, tipo, pegou, desviou uma grana e, tipo, fugiu, assim? Pra todo mundo, pra todas as outras pessoas faz mais sentido, né? Mas agora, tipo assim, pra família do cara que conhece a índole, tipo... Se alguém falar pra mim que a minha mãe roubou alguma coisa hoje, eu não vou acreditar. Tipo, porra, isso aí é mentira, né? Ainda foram fazer isso pro casal... Carlock e Holmes? Aí perderam. Aí ela já puxou a máscara que usava, né? Casal 007. Caralhinho demais, lembrou até do isqueiro que tava no carro no dia. Ela arrumou o banco reclinável, não é dela. Não, mas pior é que isso aí eu falei. Isso aí eu falei, a hora que ela entrou no carro, eu falei. Ela tava dirigindo a parada e aí ela pegou, jogou o carro pra frente e, assim, fodeu. Mas ela arruma quando ela tá saindo da casa do cara, né? Bem lá no final, tipo, porra, porque ela arrumou antes, a mulher... Não sei. Ah, mas ela falou que era da irmã dela também, né? A irmã dela joga vôlei e tem 1,90m. Só que ela arruma bem devagarinho daí. É, olhando pro cara, assim, ó. O cara olhando, assim... O cara fica... Isso é muito suspeito, assim, fica olhando um tempão, né? Iba bem devagarinho, assim, olhando no olho do cara. É só pra gerar... É só pra gerar aquele suspensezinho. O cara de a... Suspeito. O cara anotando isso. Não aprendeu. Pode anotar a placa aqui, só pra gerar. Aí, quando apareceu isso daí, nossa. Eu e o Marvin aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. É o pavilhão de Barcelona. A gente viu muito na faculdade. Um ícone. Um ícone. Muito bonito esse lugar. Aquela estátua que ele falou. Que legal, né? High Society? High Society? Coisa de exposição. Eu nem sabia que eles faziam... Eles fazem festa e coisa assim. Eu nem sabia. Porque meio que tá lá aberto. Tem que manter, né? É só um... É que era um negócio de exposição, né? Eles têm que manter de algum jeito. Deve ser de visita e... É meio ruim, porque é... Tá aberto. É meio bizarro, né? O cara, tipo, é um evento de uma empresa lá que fechou o negócio. Se o cara é eleito, sei lá... Tipo, ele é um prêmio de alguma coisa, né? Tipo... É, empreendedor do ano. Empreendedor do ano. Nem sabia que existia isso, né? Mas troféu imprensa. Mas tem... O que que ia falar? Ah, vocês viram que tem uma série que é... É do mesmo diretor ali que tal que é... Tem a ver com esse filme, hein? Desse diretor? Mesmo? É? Não vai dizer que é o passado dos detetives. Não, acho que é o depois. É depois. Algo assim. Eu não... Eu perguntei se alguém sabia de algo que eu não vi. Não cheguei. Não vai. Uma ação nova. Não sei nem quem é o diretor. Mesmo do El Quero. Não sei saber quem é. Oriol. Oriol. Não sei falar. Um mega detetive. Conseguiu até se infiltrar na festa com uma... Uma identidade mais fake. Colando a fotinha. O cara colando uma foto tenasa ali, passando. Recortada mal. Coloco, parece com cola quente o bagulho. Tenasa ali, ó. Passou. Tenazinho. As pontinhas da foto pra cima. A hora que mostra... A hora que mostra ele tirando foto também. O cara parado literalmente no meio da rua com a câmera, com o flash ligado, tirando foto. Mas não dá pra acreditar. Não dá. Mas também como a gente entrou no cinema lá, nem viram quem era a meia, quem era... Foda-se. Vai. Vai, vai, todos. Não viram nem quem era, não contaram, gente. Ah, só dá baixa nos ingressos aí. Depois nunca mais dei baixa nos ingressos. Tá lá até hoje. Só anotar os nomes ali. Entrou 13 pessoas pra 9 ingressos e nunca descobriu. Também tava tudo atrasado, né? Tinha duas filas que eram uma só. Nossa. Eu ia falar aí. Aparecer que ia ter aquele negócio do McLovin ali, aquela carteira falsa. O nome de McLovin. O que que é isso? O que que é isso? É o esquece no jogado na água. Ah, o isqueiro, nossa. Cheguei numa janela. Como é que o pai do guri... Chegou a essa conclusão? Porque eles que jogam o isqueiro como uma... Eu não sei. Então... Uma isca, mas ele podia chutar qualquer coisa porque ele chutou a água. Não, não, mas olha só. É, daí isso daí eu não sei, mas... Ele meio que deduziu ali o isqueiro. Porque a mulher usou esse isqueiro, que era dele, pra acender o cigarro lá. Daí ele pediu fogo ali. E o mesmo isqueiro. Ele, ah... Sim, mas também ele... Mas daí o da água eu não sei. Ele pediu o carro tá na água porque é por causa da reação que o cara teve quando jogou o isqueiro na água. Mas ele fala até que... Eu sei lá quem é que fala também. Que é porque aquela região tinha muitos lagos e rios, sei lá o que que era. Daí era um... Era 50 e 50 ele chutou isso. Mas todas as... As conclusões que ele chega na investigação são tão certeiras que, pá... Dá pra acreditar, né? É muito foda esse cara. Nossa! Os dois, né? Ele é a mulher dele. A gente jogando o joguinho das cartas lá dos... Black... Como é que é? Dark... Dark Stories. Dark Stories. É tão difícil chegar a algum caminho e ele ia sempre certeiro. E tu viu que a mulher... Mesmo sem ter certeza. Tu viu que a mulher, ela entregou o plot de uma história que tem no Black Stories? Do quê? Ela fala lá do... Ah, tá, tá, tá. Que tá enforcado... Do gelo. Gelo, gelo, sim. Ah, ela falou a história do Black Stories lá. Essa daí não dá pra jogar mais. A gente já jogou, né? Mas quem não jogou, não joga mais. Mas, Marvin, isso aí tá mostrando a investigação deles falando que tá certo. Tu não acha que teve um tempo pra eles analisar, pra ver? Não sei. Porque só mostra, lógico. Mostra ele falando, ó. É isso aqui que eu cheguei a essa conclusão. Mas não mostra o tempo que ele ficou investigando. Só mostra ele, tá, descobri por causa dele. Se ele não fosse um mecânico aposentado, eu até acreditaria que ele fosse super investigador numa vida passada. E a mulher é uma hoteleira. Não precisa acreditar nele. Ô, mas é muito aquele negócio do mensalão, assim, tipo, com os bagulhos, as fotos, os gráficos e a foto do Lula no meio, assim. O cara com a foto desse maluco aí. Nossa, ô, eu... Nessa hora aí, tipo, no final que mostra esse cronômetro aí, eu pensei que tá, vai explodir alguma coisa aí, porque estoura a caneta no bolso do cara. E eu, caralho, tem uma bomba aí, tipo... Radiação, que merda é essa. Não sei se faz todo sentido. Pra advogada dele chegar. Pra mulher chegar, é. É interessante. Como é que ele sabia qual é o horário que a mulher ia chegar, eu também não sei. Não, mas imagina que se ela se encontre no elevador, assim, tá ligado, ela... A mulher tá saída, assim, ela entra, ô... Estida como ela. Eu tô de meia-aranha no elevador, assim. Opa, ô, bom. Seria legal. As duas entradas, ué. Uma ponta pra outra, assim. Por que que ela conta tudo também pra ele? Porque ele é um assassino, né? Ele poderia... Ele matou duas pessoas já. Ela vai lá e conta tudo que descobriu pra ele. Ela não tava com medo de arriscar a própria vida? Contando pra um assassino que ela descobriu o crime dele? Não, acho que ela era advogada, né? Tipo, ele tinha que contar pra ela. Mas ela contou muita coisa aí com... Uma raiva inacreditável nos olhos. E você... O cara não é burro, né? Você... Mas eu espero. Você é um lixo. Você é um assassino. Pior, né? Eu tava com o assunto de assassinar. Mas o cara é burro, né? Porque ela falou tudo isso. Depois saiu... Ah, preciso pegar um ar. E o cara ficou lá. Dez minutinhos. Vou lá tomar uma água. Já volto. Arranjar. E os dois se olhando no vítreo ali pra ele. Estoura a caneta. E ela atravessa todo o bairro ali. Sobe no prédio e ele... Ele olhando ela na rua atravessando ali. Ih, caralho. Onde é que ela tá indo? Tem alguma coisa errada aqui. Ela vai lá na janela, olha pra ele. Começa a atirar. Começa a atirar. E o véio grudado ali. Não saia da janela da janela. Nunca também. Tem uma hora que ele... O cara com um binóculo olhando ele assim o dia inteiro. De algum jeito ele descobre que eles estão olhando pra ele. Nesses comentários da cortina. E depois volta. Ah, cara. Mas a coisa mais irreal é que... Aquela distância deles ali. E ele olhando ela tirar a máscara com aquela cara de surpresa. Não, ia ser muito... Parecia que ele tava vendo detalhes assim. O que tá acontecendo? Não. É muito aquele meme do cara olhando papelzinho assim. É? Qual janela que ela falou mesmo? Onde é que tá? Onde pra caralho? O que ela tá fazendo? É ela. Não é nem ver. Aquela mulher que tá tirando a cara. O que que é isso? Ai, cara. Ai, meu Deus. E aí tá mostrando o... Como o cara fala que aconteceu o crime. É isso, ela... Não é ela. Falando como se fosse ele. O acusado, né? Tipo... O cara que matou ela. Ah, ele entregando. Ô, mas... Eu tenho... Essa parte é antes ainda. Eu tenho o Nakeston. Eu tenho o Nakeston. Por que que, tipo, na história original, na verdadeira, que eu não lembro, eles foram pra aquele hotel específico onde ela trabalhava? Porque eu... Eu sei o que ela queria. Chantageador. Ela chantageou ele. Pra dar um dinheiro pra família, né? É. Mandou... Eles queriam se reunir em algum lugar, né? Eu acho. Ah, tá. Daí ela... Ah, então foi sugerido por eles mesmo ali aqui no hotel, então? Sim. Ah, tá. A mulher que... Entendi. A segunda... Tinha sido uma grande coincidência aí. Aí ia ser foda. Foi aqui, ó. O que que eu... Ele sabe exatamente no mapa. Como é que ele sabia? Pois eu acho que ele tinha só ido catar do rio, um aleatório e um lago, só lá. O cara é muito bom. Você já assassinaram alguém? O cara empurrou o carro ali, pegou o mapinha, pegou o mapinha, colocou um compasso assim aqui. É aqui mesmo. Nossa, no Google Maps eu me perco em capão. Não sei nem. Então, ele taca aquele mapa aqui, eu vou pegar ele na mão e fazer assim. Não sei. Então eu olhar, tá, isso aqui é um lago. Qual deles agora? Isso aqui é na Espanha? É, a gente na Woods, Marvin. Nossa. Os lagos, tem uns lagos ali. Porra, que lagos é isso aqui? A gente joga todo dia no mapa. Não sabe. O mapa é de um quilômetro quadrado, a gente se perde. Alô? O cara é foda demais. Só não é muito bom em dedução rápida, igual ela contando tudo pra ele. Ele botou no Waze. E aí ele conta que, na verdade, o guri não tava morto. Isso aí que deu a falsa do cabelo, não desceu também. Quando uma pessoa tá perdendo o cabelo, se ela cortar, não vai resolver. Vai continuar sem volume algum e vai continuar caindo. Não, é porque primeiro mostra que ela cortou o cabelo, daí tu acha. Ela tá se disfarçando, sei lá, pra não reconhecerem ela. Depois mostra que é por causa de pânico e estresse. Mas ela trabalhava como estilista, ela sabia mexer. Fotógrafo lá. Ela arranca um naco ali que nem a mina do The Boys também, né? Ah! Ah! Ah, você quer brincar? Vamos brincar. E a janela ali, tudo fechado também. E o tio lá, parado. Esse tio não tá enxergando nada, tenho certeza. Ele tava até agora procurando qual janela que ela ia tá. Putz, zoom pra enxergar o negócio. As três horas que eles tinham ali procurando onde é que ela tava. Deu as provas do tio tudo na parede ali, pra todo mundo ver, né? Com a luz ligada pra enxergarem ele. O cara tivesse com um binóculo ali, pelo menos. Não. Ele tá lá paradão. Ih, rodei puta. Aí, essa aí, nossa. Caralho, mas tá muito nítido, velho. Cara, que porra é essa, velho? É o orçamento? O que que é isso? A mulher tá, tipo... Por isso que só recortar ela, assim, de qualquer jeito e colar ali, tá ligado, hein? Botar o filtro na... Mas foi o que fizeram. Foi? É. Era pra aparecer mesmo. Não, só que... Ela tá numa paleta diferente ali. Olha aí. Não, ela reparou. Mas ela fez o Photoshop, fez falho, sabendo que tava falho. Foda-se. Eu... Então, ela previu tudo que ia acontecer. Pra provar que era... É. É burro, né? Não tá vendo isso aqui. É burro. Ela fez o fake pra mostrar pro cara pra... Não entendi por que ela fez o fake. Ela fez... Ela fez pros dois... É, pros dois... Ela fez pra convencer que era verdade e depois pra convencer que era mentira. É. Uma foto dela na formatura do filho ali, ó, olhando pra câmera. Fizeram isso porque faltava 15 minutos de filme. Eles tinham que compor ali. É quem é que fez? O mecânico ou a atriz aposentada? A atriz aposentada. Atriz aposentada. O mecânico não pode fazer um Photoshop? Era. Não sei. Pô, o cara tava com o notebookzinho lá, por corrigindo o carro, pô. Armando o carro. É igual... Isso me deu uma raiva. Uma coisa certa. O aposentado. O aposentado é alguém com tempo livre. Então, ele... Ele pode, tipo, focar em outras coisas. Tu acha que os amassados dos carros ele resolvia como? Só no Photoshop. Exatamente. Tá aqui, ó. Novinho. Eu fiquei com uma raiva da... Que eles falam... Ai, que eles se conheciam no teatro. Daí, no final, ele lembra que ele falou que eles se conheceram no teatro. Eu te vi um ódio, isso. Ai, nossa. Eu tinha esquecido essa parte. Eu tinha esquecido essa parte. Eu tinha esquecido essa parte também. Que eles se conheceram no teatro. Prisou aquilo ali, né? Actors. Aí, isso, talvez seja coisa de... De produtor, né? Tipo, ah, não. Bota umas dicas aí pro pessoal pegar. Não tá fácil indicar que foi a caneta o tempo todo. Fazer ela explodir. Dá uma interferência do nada ali no... Que vai soltar tira a diferença. Não, vai começar a cair o cabelo do cara ali. Caralho, que merda é essa? Como eu não entendi nada que tava acontecendo depois, como assim, por quê? Vai explodir, sei lá. É não, vai nem depois também. Vai explodir a cabeça do cara. Vai se agrar o nariz. O microfoninho. Microfono. E ele olhando. Olhando, enxergando porra nenhuma. Dá pra ver pelo reflexo ali, tipo, caralho. Não dá pra enxergar nada. Olha, olha, olha o instante. Nossa, aí cara puxou umas casinhas de sinal. Não, é impossível. Não, eles têm aquela máquina. Olha, olha. Não, e olha, olhando aí, cara. Não parece peruca sua porra aí. Realmente parece que a atriz atinge o cabelo. É quando ela atira, tipo, o bagulho tá totalmente diferente. Parece que é uma peruca o cabelo de verdade, né? É verdade. Por que ela não pintou o cabelo? Então. Não sei. Não, vou fazer o negócio mais importante da vida aqui, mas eu não corto o cabelo. É que daí a gente não ia perceber que essa mulher tinha esclarecido o cabelo. Foi exatamente igual antes. É que eles tiveram um contratempo, né? Se ela for limpar a maquiagem assim, bota um óculos, eu acho que ia ficar show, tá ligado? Sim. Achei que aí foi longe demais, né? Dá uma forçadinha demais. Nossa, eu achei que essa mulher não ia ter função nem humana, né? O bagulho. Ela foi a principal, né? Eles pintam bem. Porque ela tá toda fodida, não sei o quê, mas depois ela é a mais foda do casal de agente secreto. Olha aí a original. Tem a original Smith ali. Ou seja, ela podia... A mulher podia chegar de qualquer jeito. O cara não ia saber diferenciar. Eu não conheço a senhora. Então. E sobrenome dela é Goodman, hein? É. Será que é uma alusão? Advogada. Só o Goodman? Pode ser. Esse filme aqui é 2016? Não lembro. Não sei. Acho que é 2016, né? Não lembro. 2016. Breaking Bad tinha estourado há tempos, já. E acabou o filme. E o cara ligado pra polícia ali. Eu não sei o que eles fizeram com o meu vídeo. Eu quero contar o que realmente aconteceu. Aí na série eles... Ah, essa prova não vale. Solta. Nada a comprar o juiz ali. Toda essa virada... Fácil, fácil. Ele compraria o juiz. É. Nossa, o cara que ele fechou o contrato lá, o asiático, ele não tem uma fala, mas ele tem que expressar tudo o que ele pode com o pouco talento dele. Daí, olha, expressa a rejeição, ele. Não. Fica cuidando dele, saindo pra falar com a polícia dele. Cuidando. A gente vai agarir. Exatamente. O cara que cumpriu a função dele, foi ele. E acabou. Acabou. E tem mais algo a falar? Pois é. Porque que... Com todo esse trabalho que ele teve pra achar o motorista que tava na rua lá no dia, ele não só comprou o juiz, tirando. É que eu acho que o juiz vai ter um poder monetário um pouquinho maior do que o... Um transeunte ali que tava passando na hora. É. Mas ele pode pagar, né? Não sei se ele tava preocupado com o dinheiro. Ele jogou uma BMW fora? É. Pior. Se esfacelou ali. Aí, ó. Bem no pé velho. Aí, ó. Bem na hora. Acho que esse velho pagou 600 mil naquele carro ali. Deu a carteira de cigarro que tava no bolso dele e deu. Oi, todo mundo fuma pra caralho, né? Tipo, era um cigarro atrás do outro. Todos. Sem parar. O filme do Tuzio lá semana passada que o gurizinho fumava 5 cigarros por minuto de... Beleza. Dani. Posso falar, então, minhas considerações? Pode. Eu fui assistir o filme com muita expectativa pro maldito plot twist, tá todo mundo falando. Não sei se isso prejudicou a minha experiência. Porque eu até me entretico a história, assim. Só que... Quando foi chegando no final, começou a ficar tão mirabolante e entrar coisa. E a mulher contou de um jeito e o cara falou de outro. E a mulher falou de outro. E 50 versões da mesma coisa. Que quando foi revelado que foi ele mesmo, eu já tava tipo, foda. Não achei que foi impactante, sabe? Até porque ter sido ele é o negócio mais certo desde o começo. E aí eu fiquei um pouco decepcionada com o final. Não achei... A parte da janela ali, eles forçaram muito. A de chinesco. E aí... O que mais? Achei as atuações legais. A mulher, principalmente. Porque eu realmente acreditei que ela era uma desgraçada. Até se revelar do contrário. A mulher é essa aí, amante. Mas... Sei lá, eu odiei o final. Eu odiei a mulher tirando a máscara. Fiquei com raiva quando a mulher tirou aquela máscara. E a minha nota pro filme é... Três. Pode ir, Victor. Bom, eu achei que tava interessante até ali, quando chega perto das últimas meia hora de filme ali. Que começam... Não era isso, não era aquilo, não era não sei o que. Agora não era mais nada de antes. Agora já é outra coisa nova. Já achei muito forçado, assim, as duas histórias. Tipo, tanto a do cara quanto a do... Deles investigando o cara, descobrindo tudo. Forçando o cara a contar a história. Tipo assim... Eu sei que alguns filmes pedem uma certa... Uma certa suspensão de descrença ali. Tipo, ah, eu não preciso acreditar que tudo aquilo possa acontecer de verdade. Mas esse filme... Tô com o pau da barraca no quesito. Tipo, tudo é muito forçado. Tu tem que acreditar que muita coisa é possível pra acontecer aquilo ali, tá ligado? Aquela cena do mapa. Aquela cena do prédio um distante do outro. Aquela... Tipo, tudo muito forçado. O cara olha pra dentro do carro, lembra exatamente qual era o isqueiro que o cara tinha. Não podia ter só comprado um isqueiro igual, qualquer coisa. Tipo, lembrou exatamente daquele detalhe ali. Eu achei muito, 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 muito forçado. Tipo, o cara conseguir acesso ao sistema bancário pra fazer o cara transferir dinheiro de um pro outro. Tipo, como é que ele conseguiu fazer isso? Tipo, porra, não mostra, não explica, não faz sentido. Tipo, o cara é, sei lá, é um diretor de uma companhia, um sócio de uma companhia e sabe fazer o cara roubar dinheiro da conta dos outros só com um crachá. Caralho, como assim, velho? Tipo, muito, muito exagerado, assim. Tipo, vários momentos tu fica, tipo, caralho, por quê? Como? Não? E por que que a mulher não poderia ser o cara pode? Também não faz sentido pra ele, tipo... Só porque foi a mulher não faz sentido. Ela não sabe mexer na tecnologia. Porra... Enfim... Poderia... Poderia ter sido melhor, mas não foi totalmente ruim. Em alguns momentos eu tava, tipo, caralho, o que que vai acontecer agora? Então, acho que um dois e meio tá bom. Vai... Marlon. Eu me interessei pelo filme, mesmo com tanta coisa estranha que eu encontrei. Eu comecei empolgadaço por ser um filme de mitéria e coisa que não tenta contar nada no... De primeiro, no primeiro... Na primeira historinha que ele conta lá, ele não fala exatamente tudo o que aconteceu. Então, tu sabe poucos, poucos... Como é que é? Poucos pontos da história que pode considerar real ou mentira. Daí depois aparece outro, depois aparece outro. Daí eu comecei a desconfiar. Por que que tá trocando toda hora de versão se não for ele que é o principal? Daí isso começou a pesar um pouquinho negativamente. Mas tá, pode ser que no futuro vá mudar de novo e vai ser outra pessoa. Que daí realmente vai ser um plot twist grande. Não mudou. Os caras, eu não... Acredito em nenhum momento que eles eram... Tão bons, assim, em investigação. Mesmo se eles tivessem demorado... Meses. Que eu... Talvez tenha acontecido. É muito difícil chegar numa conclusão com tão poucas... Pistas, assim, igual eles tinham. Claro, eles estavam determinados. Mas é uma questão de... Inteligência e expertise também, né? Não só de tempo. Então... É, eu fiquei mais pelo comecinho do mistério. E porque o filme é muito bonito. Não sei se alguém já falou isso. Eu acho que não. Mas eu... Ele... Todo o filme é muito bonito. As cores, os enquadramentos. Tirando o CGI que aparece umas duas vezes ali. Ele é muito legal de se ver. E eu fico... Mais pecando pelas coincidências e... E o que tu falou de ter que acreditar em muita mirabolância. Eu vou num 3. Vai, Deja. Tá. É... Queria falar que eu... Comparando, assim, os dois filmes do mesmo diretor. Eu diria que eu gostei um pouco mais desse. Apesar de ter gostado de ambos. Entre esse e o El Cuervo, né? Porque eu acho que esse filme faz o que... Todo bom mágico diz que é o seu truque. Que é desviar a atenção de quem tá vendo a mágica pra um outro foco. Pra daí ele entregar o que ele quer realmente mostrar. E o filme, ele faz isso bastante. Faz isso bem até, de certa forma. Que é brincar com as perspectivas. Tipo... Uma hora tu tá olhando pela história como se o cara fosse bonzinho. Outra hora tu tá olhando pela... Mulher que tá meio que vilanificando ele. Depois tu vê que ele admitindo os negócios é meio que a mesma versão. Só que com outros... Outros detalhes. Então o jeito que ele vai meio que jogando a tua atenção de um lado pro outro. Pra tipo, no final... Que seria o grande plot assim que... Ele admitindo que foi ele que matou... A mulher, né? E junto também com o filho deles. Mas que também era... A mulher que na verdade não era advogada. Tipo... E cara, eu sinceramente não vi isso chegando nem de perto. Tipo... Suspeitava de uma coisinha estranha que a outra sim, mas... O jeito que o filme brincou com a... Com a perspectiva de tentar jogar a atenção pra um lado. Cara, eu achei muito bem feito assim. Então... Sei lá, eu acho esse... Tipo... Ficar tentando... Você pegar muito detalhezinho de tipo... Ah, não... Não é muito condizente o cara ser um investigador assim... E... E... Tipo... Ter todas as provas ali... A mulher dele se disfarçar... Eu acho meio... Tipo... Eu acho ok pra história poder andar. Até porque eu assisti um documentário... Que... Muito bom, inclusive. Chamado Don't Fuck With Cats. Que... Que é basicamente pessoas da internet. Tipo... Dá um foco grande pra uma senhora que ela trabalha no... Como técnica de um cassino em Las Vegas. Que eles investigam... Um videozinho de gato. E eles acham um cara que é um criminoso psicopata. Então... Eu não acho tão... Implausível... Se é que essa palavra existe... Tipo... Pessoas normais fazerem uma investigação assim. Ainda mais sendo o filho deles. Então... Cara... Eu não... Não tem muito como... Reclamar desses detalhezinhos... Que não me incomodaram assim. Tipo... Quando é... Quando é um detalhezinho... Tipo... Não me incomoda tanto assim. Tipo... Beleza... Isso aqui aconteceu... Forçado. O problema nesse filme é que a última meia hora ali é acontecimento forçado. Em cima de acontecimento forçado. Em cima de acontecimento forçado. Tipo... Não é um que outro, sabe? Que tipo... Ah... Dá pra acreditar. Não. Tipo... É uma série de coisas que tinham que acontecer exatamente daquele jeito. E não tem uma explicação lógica pra acontecer. Não discordando da tua opinião. Só explicando porque que eu reclamei disso. Eu não reclamo muito de coincidências. Até porque... Que nem eu falei... Se elas não acontecerem... O filme também não rola, né? Então... Claro, tem como fazer de um jeito que não pareça tanto assim coincidência. Mas... Sei lá... Não me incomodou assim, ó. Achei de bom feitio, assim, pra história andar. As coincidências algumas acontecerem. Até porque... Uma que eu achei que era coincidência lá. Que era eles no hotel ali. Tinha uma explicação também, então... Sei lá... Só não me incomodou, assim. Aí... Das atuações... Cara... Tipo... Tá todo mundo bem ali. A mulher, principalmente. O cara, ele não chega a incomodar, assim. Mas tu... Desde o princípio, tu já vê que tem algo meio que de errado com ele, assim. E... Os velhos, eles tão meio... Os peitos demais ali, né? Acho que desde o começo. Sei lá, isso... Talvez entregue um pouquinho. Mas... No geral, achei um filme bem interessante. Divertido. Uma trama legal. E um plot twist que eu... Realmente eu não vi chegando. Então, parabéns para o filme. E a minha nota é... 3.5. Parabéns, João. Vai lá. 12. Parabéns. Tu falou do... Do negócio do Don't Punch with Cats ali. Tu viu aquela história do cara também. Que pisou na alface lá do... No Mac. É. O cara botou... Postou uma foto com o pé dentro do pote de alface, assim. Do... Do McDonald's. E aí, ele falou que tu podia estar comendo alface que ele pisou em cima em algum momento. E aí, descobriram exatamente qual era o restaurante do cara que postou a foto também. O pessoal não interessa com o Brasil. Por que o cara fez isso? Sei lá. Tem que me guardar. Ah, louco. Olha aí, cara. É como. O McDonald's é tudo igual, basicamente. Não, foi no que a gente foi lá, né? Não. Foi na Austrália, eu acho. Foi na Austrália. É que, tipo, o cara postou a foto com aquele negócio, aquele identificador que fica na foto, mostrando onde a foto foi tirada. Aí descobriu exatamente a localização da parada. É, o metadatro. O Share My Locate ativado ali. Tá de parabéns. Eu com o endereço do lado. Não, assim, esse do Funk of Cats é mais bizarro ainda, porque eles descobriram da onde era o cara por causa das tomadas. O padrão de tomada do apartamento. Olharam os tapetes. Conta toda a série. Dá bastante spoiler. Brincar. Posso indicar ela. Se quiser, brinca. Eu vi uma boa que é das cócegas, você já viu? Esse doc, muito bom. Assisti também. Muito bom. O What? Competição de cócega. O cara vai investigar, assim. É um jornalista. Bem legal. Tem um plot bem maneiro. E é real. Aquele dos pinguins também é muito bom. É, sim. Pinguins. Eles andam com o ovinho nas pernas lá. Esse negócio é emocionante. Incrível. Quando tu vê que eles fugiram de uma foca. Bah. Nossa, emocionante. Tava suando já. Eu gostei do filme. Como eu falei no início, eu gosto desse tipo de filme que o protagonista vai se afundando na merda desde o início. Ele faz uma merda. Ele tenta esconder, tenta esconder. E também gostei da atuação ali da mulher. Eu acho que o poda, assim, que tu nisso, tu acha que ela é uma filha da puta. E depois, não. Ela faz os dois papéis muito bem ali. Não sei se já falaram bastante. Eu dou um 3.5. E... Por causa também dessas forçações de barra, assim, que eu acho que no finalzinho ele dá uma forçadinha forte. É maravilhoso. É, 3.5 vai, Oide System. Você é o último, né? Uma merda. E você falaram tudo. Não tem nada que falar. Você... Eu concordo bastante com um pouquinho de todo mundo aí. Eu concordo que ele foi bem forçado no final. Que, caralho, os... Fazem parte de uma sociedade secreta de detetives especiais. Porra. Achei muito... Muito... Muito além, assim, do... Com um casal... Ah, que não dá pra dizer um casal comum. Sei lá, vai saber que os caras... Pode acontecer. Pode acontecer? Pode. É forçado? É. É difícil? É. Mas, tipo, eu achei muito forçado. Achei que poderia ter uma outra saída, assim. Só como o Erejo falou ali. Ah, pode limpar a maquiagenzinha. Já aliviava um pouco, assim. Não pesava tanto. Aí, sei lá. Concordo também que a atuação dessa mulher aí foi muito foda. Que ela... Como se fosse o cara contando, né? Ela sendo a filha da puta. E ela atua do jeito como... Se ele estivesse contando muito bem. E depois ela atua do jeito que ela... Como se ela fosse a vítima, né? E é muito bom isso. Consegue passar muito bem. Achei a atuação também da... Da mãe ali, do... Da vítima também. Muito bom. Que como advogada ali. Que revela no final que é a mãe dele, né? Achei muito interessante. O que mais? Era a mesma atriz ou era a outra atriz ali? E agora? Não sei. Eu acho que era a mesma. Eu acho que era a mesma. Não sei se ela tava com realmente uma máscara. Pois é. Não. Eu acho que ela tava caracterizada como a de óculos, né? Ela tava mais natural como a advogada. Sim, é. Eu acho que ela... Eu até fui ver as fotos do ator ali. Ela normal é como se fosse advogada. Não como a mãe. Não como a mãe. Eles usaram o... Ai, faz mais sentido. Eles usaram o disfarce dela como ela mesma. No filme, né? No... Como atriz. É mais fácil, né? Porque ela tem bem mais tempo de tela daquele jeito. Sim, imagina. Até por isso que eu acho que no final ali ela tá realmente usando uma peruca como... Como cabelo real, né? Ah, o que mais? Ah, eu acho legal o jeito que tá interligado tudo. Que é bem estilo lá o El Cuerpo. Achei bem... Os filmes bem parecidos, justamente por ser o mesmo diretor. Ah, eu tô lembrando desse El Cuerpo. É que tem também umas coisas forçadas. Bem estilo... Do El Cuerpo também. Não lembra lá da... Da tiazinha lá. Só que não é verdade, né? Tem o mesmo estilo de coisa, assim. Não lembra da cena do banheiro lá? Então, eu tô lembrando do banheiro, Sal. Do filme todo. Pode reconectar com o resto. Aí, também como o Marvin falou, esse filme é muito bonito. Tem várias... Vários ícones arquitetônicos ali. Tem até o espremedor de laranja famoso. Que é do... É do... Não vou saber. No Veal. No Vo. No Veal. Esqueci. Mas é um prédio bem bonito também. Tem o pavilhão de Barcelona, que é muito bonito também. Eu fiquei ali apontando. Ah, é ali, 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 ali. O Pilar em Cruz. O Pilar em Cruz. Sozinho. O Piso ali, certinho, no Pilar. E é isso. O filme é bonito. Tem essas loucuras. Tem esses plot twists. E é legalzinho de assistir. É interessante de assistir. Então, eu vou dar um 3. Peraí. Isso. E o que você vai indicar pra nós semana que vem? Ai, ai, ai. Eu ia indicar um, porque era certo, assim. Mas não vou mais. Não essa semana, pelo menos. Mas tá na fila. Então, eu vou indicar um que eu... É que é um que eu já tinha assistido. Agora, eu vou indicar um que eu não assisti, que eu... Que eu achei interessante. O nome é... Como é que é o nome mesmo? Peraí. Nossa, é importante saber o nome. Peraí que eu esqueci. É... Pera. Bera. Bumbum Bera. Children of Men, de 2006. Filhos da Esperança. Por quê? Porque é... Filmaço. Por aí, galera. Ah, vocês já viram? Não, já. Não sei. Como é que é o nome? Eu não vi, mas me deu vontade. É... Children of Men. Eu falei. Filhos da Esperança. Filhos da Esperança. Ah, esse aí já... Esse aí tá na lista pra ver. Na lista da maior. Acho que ela me mostrou ali. Eu fiquei bem interessado também. Faz um tempo. Tem uma mulher que não pode ter filhos. Tô pra assistir. Yes. Ó, o spoiler. Ah, é do Cuarón. Mas tá na sinopse do filme, meu negócio. A sinopse muitas vezes dá spoiler. Aparecem os dois primeiros minutos. Estragou, estragou o Mifio. Estraguei o filme. Indica outro. Ah, tá. Então vou indicar. Shrek terceiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.